MEDICAÇÃO Tu achas que esta medicação lhe está a fazer bem? Está. Eu sinto que com esta medicação, portanto, estou bem, estou bem, estou bem. Já não tem falhas de memória. Não tenho falhas de memória. Não tenho falhas de memória. Tem sido uma diferença, uma diferença. Com certeza? E como é que se chama um medicamento que andou a tomar? Como é que se chama aquela planta verde que tem picos? Planta verde? Um gato? Não. Não? Que tem uma, portanto, tem uma, assim, a verde, não é? Depois tem picos e depois tem... Tem, o que é isso? É uma planta, é uma flor. Uma rosa. Rosa, oh rosa, como é que se chama o medicamento que andou a tomar, hein?